Esse ciclo chegou ao final, vamos ver se o ciclo de vocês realmente chegou no final? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal da cor amarela, opção 2 é o cristal rosa. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, vamos ver se o ciclo de vocês chegou ao final. Bom, aqui para quem escolheu a opção amarela, o ciclo de vocês chegou ao final? Chegou sim ao final, é uma pessoa que mesmo o ciclo tendo sido finalizado, você ainda vai ter notícias dele ou dela. Essa pessoa ainda vem atrás de você, mas no momento o ciclo de vocês acabou. Opção 2 é o cristal rosa, se o ciclo de vocês chegou ao final, a resposta é não, a ligação de vocês é muito grande, vem alegrias ainda para vocês. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Coloque da promoção onde eu falo para você. Praigo na linha pode發現 da cor amarela. O WhatsApp é oi.